A CIDADE NO BRASIL 15 centavos Fota a faca Recebe-se aí dos Beast Boys Um pouquinho mais é mais né É o único da gente que tem algum palpite né Que vale alguma coisa Ó o Tiozinho quem sabe desse Sabe É... 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 A gente fala assim quando a gente não tá sabendo É... Ele falou que tem que limpar o motor Que não está limpo E a casa da... Bom... Deixa... deixa... É... A casa dele? É a casa da sua tia Tá limpa, senhor? Não Não Você tomou... Tomou banho hoje ou não? Olha o cabelo ali, olha o cabelo Parece um tapete Olha o cabelo Parece um... Parece uma... Parece uma... Uma piaçadinha... Bem... Ó É... Eu consumo um Glasgow Eu posso poder que eu pegue legal É... Tem um capelo caralhão, olha o seguinte Es... Não é o tempo... Eu vou fazer isso É bastard Você é bastard Você é de boa, não é? Não, não, foi de Itaúada Já pagou 4, papo. Hoje foi vinte e tantos, depois mais três e dez e agora mais dois e pouco. Só hoje já foi uns 30 euros. Isso que a gente tá do lado da fronteira. Espanha. 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 Senhoritas e chicas. Olá, senhorita. Quanto é que você está fazendo? Um pequeno. Amigo. Espanha. 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 Você acha? E depois, é que é o carro ruim. Ok, vamos lá. É lá. Mas é essa zona de lá. É lá atrás. É perto. É perto. É perto. É perto. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. 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 Olá. Você tem uma cerveca? Ou alguém tem uma cerveca? Olá. Eu não sei a história allemma. Est法! Obrigado em Tuaоra. Não estou aí a belação, mas não estou aqui. Nós estamos ali. polymer. Olá, olheu. Escucha. Escucha. É... 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 Ok É... É... É pritinho, hein? Latsy Latsy Você quer um homem? É... Latsy 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 Ah, this guy speaks english If you see roundabout, you're right And the third roundabout And the third roundabout, you have to take The last one also So you have to take it left The third one, I think And you will see It's a house that is painted It's prepared on the walls Ok, thank you Thank you very much, muchas gracias What time do you play? I think Six or seven What's your name? Questions You come also tonight? Latsy, gave you one sticker for him I think I can't Because I'm going to have a party In another town Oh, thanks very much Ah, but get this party to the squad We're going to another town Yeah, get this other town to the squad It's far away I would, but it's so far away Ah, come on One for Latsy, you can You can Have you Thank you What's your name? Hey You are my name That's your name Oh, shit I don't have my head No, I don't have my head Check it out You can do it Yeah You do How are you going to be here? Great Obrigado. Graças! Graças, muito! Tem que se separar da Espanha e estão mostrando ali, olha. Esse é o nosso país. Pela primeira vez aqui do lado Atlântico. Vamos tocar hoje à noite. Aqui próximo, uns 20 metros daqui. É uma cidade chamada Zarauts, do lado de São Sebastián. Aqui também é perto de Bilbao. E aqui, norte da Espanha. É uma pena que é praia, mas está frio. Ah, que passa! Olha, olha, olá, que tal? Isso é Basque? Basque Feminine. Isso é a Basque capital. Ah, sim. Bom, você não filmou fazendo lá gente com os caras lá? Não, 13 companheiros que estão tomando agora. Tinha de alcohólico. Estão provando agora? Estão provando. Sim, sim. Sim, sim. De Reptuit. Decirles para que comem agora, ok? Sim, sim. Tem crema? Comendo, tem crema. Obrigado. Tinha de alcohólico. 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 Tchau, tchau.